Olá meu povo, a paz seu Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, fazer gestos. Eu falo no vídeo de hoje, viemos novamente com o desafio do leitura labial, tá certo? Sendo que agora a gente veio com fome chique. Para, pai. Ai, eu não vou fazer sozinha não, vim trazer, eu não vou fazer sozinha não. Acho que o negócio da farinha coisou o cérebro dele. Cheio de trigo no meu nariz. Misericórdia. Bom, meu povo, eu não irei fazer sozinha, eu trouxe Vitória e Larissa para fazer comigo, tá certo? Deixa o seu like, vai estar olhando aqui no YouTube para a gente ficar conectados aqui, tá certo? Se inscreva nesse canal, eu tenho uma mania de bater palma, me desculpem aí. E manda para geral, minha gente, rumo aos mil, vamos chegar ali no YouTube. Movimento esse canal, que só tá 532, não saio com... Eita, gente, vai ficar moca. Não tem o que defender aí. Movimento esse canal, manda no grupo, minha gente, manda para geral, vamos lá chegar aos mil. Ajuda a bichinha, ajuda a bichinha, tô cheia de trigo na cara. E é isso, vamos lá, vai, quem será a primeira? Zé e eu. Zé e eu. Larissa, novamente. Vai ficar moquinha. Vai ficar moquinha. Zé e eu. Zé e eu. Zé e eu. Zé e eu. Nasta. Zé e eu. 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 É, Vitória vai dizer. Foi? Foi. Vitória vai dizer para Larissa, vai para o povo. Ah, como? Tu viu? Não entendi. Tá achando que tá na vida? Não, calma, não entendeu? Já saiu, hein? Tá achando que tá na vida? Ah, não. Ah, não. Vai, Vitória, aí tem uma frase para ela agora. Vou olhar para a Vitória, viu? Vai, Vitória. Casa. Casa. Casar? Não, é em outro sentido. É em outro sentido. Quadrado. Quadrado. Ela foi igual a Narcisa. Oi! Vai. Vai. Quadrado. Quadrado. Grande. É, acertou. Grande. Cinco frases para tu. Mansão. Grande. Grande. É, duas pontos. Telhado. Casa. Não, telhado, mulher. Não, casa. Já acerta a primeira vez. Vai, agora dei o telhado. Então, ela já acerta a casa. Da mesma casa que eu falei. Casa. Tu cês telhado, mulher. Não entendi. Olha, a gente quando usava também, a gente não fez. É, referências com o que a gente fala a primeira palavra. Vai, agora é a minha vez, tá? Meu povo, desculpa, fiquei de costas. Agora é a minha vez. Cinco frases, vamos ver quanto é que eu vou acertar. Eu já não tô entendendo quase nada, eu tô gritando, né? Esse aqui também. Ai! Vai! Ai! Vai! Ônibus! Ônibus! Óculos! Ônibus! Ônibus! olia! Yee! Yee! Casa! Que berra! Acabou! Caçamba! Acabou! Acabou a que? Tira o fone! Fone! Não, mulher. Imagina que eu liguei um bocadinho fora disso. Eu não errou, ela saiu da segunda vez. Aí quando eu falo os dois nomes, se ela não aceitava a segunda vez, aí eu vou falar no mesmo referência para ela entender e falar o que ela acha que é. Eu não entendi nunca. Por exemplo, eu te disse casa, duas vezes tu não entendeu. Aí eu fui dizendo quadrado, grande, pedaço, a gente falou casa. Vai dizer casa, vai dizer casa. Mais trigo, eu não entendi nunca. Então eu já acertei não. Certo, depois. Segunda. Segunda? Segunda-feira? Vai, minha povo, agora vai de Vitória e Laura tu vai dizer para ela. Vai. Vai, eu vou falar para ti. Vai. Caixa d'água. Caixa d'água. Caixa d'água. Tentei que olhar para a Marisa. Caixa. Da alta referência. Caixa. Ai, misericórdia. Vai. O que é isso, hein? Da alta referência tipo assim. Água. Água. Caixa com água. Caixa d'água. Caixa. Com água. Bebei água. Bacia. Caixa. 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 Caixa 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 D'água D'água Por que é isso? Eu tava assim, foi? Foi Coitado de quem tá assistindo Vai, agora é a Bé de Larissa Tá vendo que não tava sem escutar nada Isso é brincalha É isso aqui no cabelo Vai, agora é a segunda roda de Larissa A Vitora vai dizer pra ela Pode dizer Câmera Câmera TV Câmera 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 Acertou, hein? De primeira, né? Não, de segunda, né? Agora é a minha vez Eu fico focada nos lábios, Lé Eu vou vir pra cá Porque quando você chegar não Não, solta logo Porque quando solta assim É, dá quando coisa Já dá um Vai Vizinho Cadeira Ali, case Cadeira 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 Geladeira O cheiro tá chorando Geladeira 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 Melodinha Geladeira Fladeira Que tu vai cair depois Não, minha irmã, não Geladeira Porta Sério? Porque ela tá gritando Geladeira 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 Meu Deus Agora a gente vai na terceira rodada A gente gostou O desse aqui foi melhor Foi melhor porque o fone realmente me assenta aquela coisa que a pessoa Agora quem? Larissa Vai meu povo, agora é a última rodada de Larissa Vamos ver como é que ela vai acertar Do outro vai ser toda segunda Vai Vitória Cimento 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 Zica Cimento É como é que a minha goma não é aquele negócio Ai Jujutsu Não Cimento 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 Ei nova modalidade ai pros exércitos Cimento isso não é nem assim vai, agora é minha vez meu Deus, eu tô errou um bocado, me faça o conhecimento, me fala eu não tava entendendo os lados dela não mulher, me zica vou comprar um desse pra mim mas esse aí é bom eu queria um desse pra mim, mas se você tá real eu tenho pena de gastar cachaça refrigerante 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 refrigerante, porque ela falou devagar ela falou, começou letrando praticamente, aí eu entendi mas se não fosse, você não ia ter entendido não vai, vai ouvir menina, minha gente depois a gente vai ter aí pra cá pra vocês escutarem o tanto que a gente tá escutando ali minha gente, vai, é ela é ela que vai lhe falar cadeia 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 cadeira não, parecido ódio da cadeira ódio da cadeira cadeia 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 Vai pra cá, vai pra cá Tá cantando ainda? Deixa cantando Olha minha gente O tanto que a gente tá chegando no ouvido Misericórdia Meu povo, eu gostei Deixa que não tem vencedor não Foi mais engraçado Menina, teve uma hora que foi Parece que é ela do primeiro, a primeira rodada Essa menina não fala nada, ela grita É porque esse ainda aqui é baixo Eu tava entendendo Cadê? Mas eu não tava entendendo O final Será eira ou será eia? Aí depois ela foi assim Junto, eu fui assim Junto na cadeira Não, tipo assim, parecido Bom meu povo, espero que vocês tenham gostado Com esse fone sair muito melhor Se inscreva neste canal, um beijo Deus abençoe Se vocês quiserem, a gente trai No caso, assim Cada uma com um fone desse pra tentar Que vai sentar Vai ser uma doideira só Não vai dar um Vai Cada uma com um fone pra dizer Cada uma dizendo uma coisa pra outra Um beijão Deus abençoe Fui Tchau 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 Tchau